Bem-vindos ao Super Audiobus! Preciso Saber Se Estou Indo Bem, escrito por Richard L. Williams e publicado em setembro de 2005, é um livro que aborda questões fundamentais relacionadas à satisfação pessoal e profissional. O autor, conhecido por sua experiência em desenvolvimento pessoal e organizacional, oferece uma abordagem abrangente e prática para ajudar os leitores a avaliarem suas vidas e carreiras, buscando um sentido mais profundo de realização e felicidade. A obra inicia destacando a importância de uma reflexão profunda sobre a própria vida, levando em consideração os aspectos pessoais, profissionais e emocionais. Williams enfatiza que o sucesso verdadeiro vai além de conquistas materiais e status, envolvendo também a busca por significado e propósito. Ao longo do livro, o autor apresenta diversas estratégias e ferramentas que auxiliam no processo de autorreflexão e autoconhecimento. Ele encoraja os leitores a fazerem perguntas profundas sobre suas vidas, seus desejos, valores e o que realmente importa para eles. Essa investigação interna é fundamental para estabelecer metas e objetivos alinhados com a própria essência e aspirações. Uma das principais premissas do livro é que a satisfação pessoal está diretamente relacionada ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Williams aborda a importância de dedicar tempo e energia para todas as áreas importantes da vida, incluindo relacionamentos, saúde, lazer e crescimento espiritual. Ele oferece orientações práticas para alcançar esse equilíbrio, evitando desgaste excessivo em uma única área em detrimento das outras. No âmbito profissional, o autor explora a importância de identificar e desenvolver habilidades pessoais e profissionais. Ele discute temas como autodisciplina, habilidades de comunicação, inteligência emocional e gestão do tempo. Williams enfatiza que o aprimoramento contínuo e a busca por aprendizado são essenciais para o desenvolvimento pessoal e o progresso na carreira. O livro também aborda questões relacionadas ao ambiente de trabalho, como relacionamentos interpessoais, liderança e motivação. Williams destaca a importância de criar um ambiente saudável e produtivo, tanto para si mesmo quanto para os outros. Ele oferece insights sobre a importância da colaboração, do respeito mútuo e da construção de relacionamentos positivos no ambiente profissional. Ao longo da obra, o autor compartilha histórias inspiradoras de pessoas reais que encontraram sucesso e satisfação em suas vidas pessoais e profissionais. Essas histórias servem de exemplo e encorajamento para os leitores, mostrando que é possível encontrar o equilíbrio e o sucesso almejados, independentemente das circunstâncias. Em resumo, Preciso Saber Se Estou Indo Bem é um livro abrangente e inspirador que convida os leitores a refletirem profundamente sobre suas vidas e carreiras. Richard L. Williams fornece orientações práticas, exercícios e histórias de sucesso para auxiliar no processo de autoavaliação e desenvolvimento. O livro oferece recursos valiosos para aqueles que desejam alcançar o sucesso e satisfação em todas as áreas de suas vidas. Com uma abordagem holística, o autor ressalta a importância de equilibrar os diversos aspectos da vida, como relacionamentos, saúde, trabalho e crescimento pessoal. No contexto profissional, o livro destaca a importância de identificar os talentos individuais e alinhar as metas e aspirações com essas habilidades. Williams enfatiza a necessidade de definir objetivos claros e realistas, ao mesmo tempo em que encoraja os leitores a sonharem alto e buscarem seu pleno potencial. Ele oferece estratégias para o planejamento de carreira, incluindo a importância da educação contínua e do desenvolvimento de novas habilidades. No que diz respeito às relações interpessoais, o autor aborda a importância de construir conexões genuínas e significativas. Ele enfatiza a importância de ouvir ativamente, cultivar a empatia e nutrir relacionamentos saudáveis e duradouros. Williams também discute a necessidade de estabelecer limites saudáveis e saber dizer não quando necessário, visando o bem-estar pessoal e a construção de relacionamentos equilibrados. Ao longo do livro, o autor explora os desafios comuns enfrentados na jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Ele aborda temas como superação de obstáculos, gerenciamento do estresse, lidar com a autossabotagem e desenvolver uma mentalidade positiva. O Williams oferece estratégias eficazes para enfrentar esses desafios e se tornar uma pessoa mais resiliente e confiante. Por fim, Preciso Saber Se Estou Indo Bem destaca a importância de encontrar propósito e significado na vida. O autor encoraja os leitores a refletirem sobre suas paixões e valores pessoais, buscando alinhá-los com suas escolhas e ações diárias. Ele incentiva a viver de acordo com os próprios princípios e a contribuir para o bem-estar da sociedade. Em resumo, Preciso Saber Se Estou Indo Bem é um livro abrangente e inspirador que aborda questões de satisfação pessoal e profissional. Richard L. Williams oferece orientações práticas e insights valiosos para auxiliar os leitores em sua jornada de autodescoberta, crescimento pessoal e busca por uma vida plena e significativa. O livro serve como um guia prático e encorajador para aqueles que desejam avaliar sua trajetória, encontrar equilíbrio e alcançar o sucesso em todas as áreas de suas vidas.